O teu nome é o Botequeiro Célio Gomes, o Moral da Bahia, menino Canal Checa, CDs, no Youtube, o Moral de Baratinga, Bahia Se você quer saber por onde anda, ainda ando por aqui Bebendo por ti, pelo seu amor Sei que me tornei um cara chato, um inconveniente É o mal de muita gente, ai meu Deus que horror Por ela sou amigo da bebida, a parceria é top E quando todos dormem Só tá restando eu aqui dentro do bar Bebendo uma cerveja Já sequei a garrafa dessa outra na mesa Pra encher desse fogo que onde eu vou beber Você é o último da fila a pagar a conta Já derrubei o copo, a cabeça tá tonta Mas não é de bebida por não ter você Só tá restando eu aqui dentro do bar Bebendo uma cerveja Já sequei a garrafa dessa outra na mesa Pra encher desse fogo que onde eu vou beber Você é o último da fila a pagar a conta Já derrubei o copo, a cabeça tá tonta Mas não é de bebida por não ter você Se você quer saber por onde anda, ainda ando por aqui Bebendo por aqui Pelo seu amor Sei que me tornei um cara chato, inconveniente É o mal de muita gente Ai meu Deus que horror Por você sou amigo da bebida, a parceria é top Enquanto todos dormem Só tá restando eu aqui dentro do bar Bebendo uma cerveja Já sequei a garrafa dessa outra na mesa Pra encher desse fogo que onde eu vou beber Você é o último da fila a pagar a conta Já derrubei o copo, a cabeça tá tonta Mas não é de bebida por não ter você Só tá restando eu aqui dentro do bar Bebendo uma cerveja Já sequei a garrafa dessa outra na mesa Pra encher desse fogo que onde eu vou beber Você é o último da fila a pagar a conta Já derrubei o copo, a cabeça tá tonta Mas não é de bebida por não ter você E tem o nome É o Botequeiro Sério Gomes O Moral da Bahia Enquanto ela não voltar O meu destino é o bar É o Botequeiro Sério Gomes Pra se apaixonar Aqui tá tão diferente Falta ela em mim Recíproco no começo Agora tá tudo a vez Minha vida tá assim E após dia sofrendo Tá difícil aceitar E o nosso sonho acabou A nossa história de amor Ela jogou para o ar Aqui ela me deixou Mas pouco se afastou Sem dizer o porquê A solidão não tem fim Meus dias estão ruins Já não consigo esconder Ligação não atendeu Nem sangue não respondeu E virei toda a cidade Enquanto ela não voltar O meu destino é o bar Pra amenizar a saudade E tem o nome É o Botequeiro Sério Gomes Pra se apaixonar Dia após dia sofrendo Dia após dia sofrendo É difícil aceitar E o nosso sonho acabou A nossa história de amor Ela jogou para o ar Saio pra um mundo qualquer Sem horas para voltar Rodei todas as avenidas É final de mais uma Meu Deus, onde ela está? Aqui ela me deixou Aos pouco se afastou Aos poucos se afastou Sem dizer o porquê A solidão não tem fim Meus dias estão ruins Já não consigo esconder Ligação não atendeu Ligação não atendeu Mensagem não respondeu Revirei toda a cidade Enquanto ela se afastou Enquanto ela não voltar O meu destino é o bar Pra amenizar a saudade Aqui ela me deixou Aos poucos se afastou Aos poucos se afastou Sem dizer o porquê A solidão não atendeu A solidão não tem fim Meus dias estão ruins Já não consigo esconder Ligação não atendeu Mensagem não respondeu Revirei toda a cidade Enquanto ela não voltar O meu destino é o bar Pra amenizar a saudade Enquanto ela não voltar O meu destino é o bar Pra amenizar a saudade Enquanto ela não voltar O meu destino é o bar Pra amenizar a saudade A cama tá fria Só o travesseiro Sua fotografia É o meu espelho Na parede do quarto O seu nome, o meu Lindas frases de amor Para mim E você escreveu O coração me embraza De tanta saudade Vai a sua procura Por toda a cidade O que fazer Pra te esquecer Eu vou ser destino Em plena madrugada Vou tomando todas Não quero ir pra casa Eu vou viver Eu vou vivendo por viver Sem seu calor Coração me embraza Pra me aquecer A minha vida A minha vida é triste sem você Perdi Mas se conquistou Meu coração jurou amor Depois que se foi E eu fiquei refém Dessa solidão Música 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 Minha mãe já me falava Você vai ser engenheiro Mas eu falava pra ela Mãe eu quero ser vaqueiro E mudei lá pra fazenda Ganhei moral com o patrão Ele viu minha pegada Me deu um cavalo bom Lá na fazenda morava o meu avô A tradição da vaquejada Ele me ensinou Viro vício Pega boi Essa é minha paixão Esse é o esporte Que eu tenho vacação Eu moro lá na cidade Mas eu gosto é do sertão Todo mundo tá me chamando De vaqueiro ostentação Vaqueiro ostentação Onde eu chego é estouro Chego botando pressão Sou vaqueiro ostentação Sou vaqueiro ostentação Eu desço o whisky É de caixa O banco mesmo é de padrão Vaqueiro ostentação Onde eu chego é estouro Chego botando pressão Sou vaqueiro ostentação Sou vaqueiro ostentação Eu desço o whisky É de caixa O banco mesmo é de padrão Minha mãe já me falava, você vai ser engenheiro Mas eu falava pra ela, mãe eu quero ser vaqueiro Me mudei lá pra fazenda, ganhei moral com o patrão Ele viu minha pegada, me deu um cavalo pão Lá na fazenda morava o meu avô, a tradição da vaquejada Ele me ensinou, virou vício, pega boi, essa é minha paixão Esse é o esporte que eu tenho vocação Eu moro lá na cidade, mas eu gosto é do sertão Todo mundo tá me chamando de vaqueiro ostentação Sou vaqueiro ostentação, sou vaqueiro ostentação Onde eu chego é estouro, chego botando pressão Sou vaqueiro ostentação, sou vaqueiro ostentação Eu desço whisky, é de cacho, o banco é mesmo, é de patrão Sou vaqueiro ostentação, sou vaqueiro ostentação Onde eu chego é estouro, chego botando pressão Sou vaqueiro ostentação, sou vaqueiro ostentação Eu desço whisky, é de cacho, o banco é mesmo, é de patrão Onde eu chego é estouro, chego botando pressão Sou vaqueiro ostentação, sou vaqueiro ostentação Eu desço whisky, é de cacho, o banco é mesmo, é de patrão Botequeiro ostentação, é de patrão É o vaqueiro ostentação, e teu nome é o Botequeiro Sérgio Gomes O Moral da Bahia Sou cabra da peça, topo qualquer parada Jogo futebol, mas meu esporte é vaquejada Sou cabra da peça, sou louco por mulher Eu amo quem me ama e só quero quem me quer Quando o Botequeiro chega no parrão E a moçada grita que é pra roxar o nó Começo a tocar um vaneirão pesado E eu falo pra galera, eu sou um cara apaixonado Mesmo cantando eu falo da minha paixão Vou um vaqueiro aboia doido, meu terno é meu jibão Da gatinha minha casa é o meu chapéu O meu carro é meu cavalo, o protetor é o pai do céu Sou cabra da peça, topo qualquer parada Jogo futebol, mas meu esporte é vaquejada Sou cabra da peça, tô louco por mulher Eu amo quem me ama e só quero quem me quer Sou cabra da peça, topo qualquer parada Jogo futebol, mas meu esporte é vaquejada Sou cabra da peça, tô louco por mulher Eu amo quem me ama e só quero quem me quer Eu sou cabra da peça, topo qualquer parada Mas o meu forte mesmo é vaquejada Mesmo cantando eu falo da minha paixão Vou um vaqueiro aboia doido, meu terno é meu jibão Da carta que a minha casa é o meu javel O meu carro é meu carvalho, o protetor é o pai do céu Sou cabra da peste, toco qualquer parada Jogo futebol, a meu esporte é vaquejada Sou cabra da peste, sou louco por mulher Eu amo quem me ama e só quero quem me quer Sou cabra da peste, toco qualquer parada Eu jogo futebol, a meu esporte é vaquejada Sou cabra da peste, sou louco por mulher Só amo quem me ama e só quero quem me quer Depois do vaneirão, tacou uma arrasta a pé Todos que estavam sentados, levanta e fica de pé Peguei ficar parado, dança mulher com mulher E quanto mais a gente toca, a moçada quer Mas quando é de madrugada eu toco pé de serra Todos falem muito mais, o forró são da minha terra Sou cabra na peste, papo qualquer parada Jogo futebol, mas meu esporte é vaquejada Sou cabra na peste, sou louco por mulher Só amo quem me ama e só quero quem me quer Sou cabra na peste, papo qualquer parada Jogo futebol, mas meu esporte é vaquejada Sou cabra na peste, sou louco por mulher Só amo quem me ama e só quero quem me quer É o Moral da Bahia Seu olhar se esconde no brilho dos meus olhos Sua boca é fonte ardente de desejos Esse seu sorriso é luz da minha vida Até mesmo acordado eu sonho com seus beijos Vem com o Botequeiro Você vive em mim dizendo que está apaixonada Que sou seu príncipe encantado e que não me deixa por nada Você liga toda hora, jurando o amor eterno Porque não vem ficar comigo há muito tempo que eu te espero Porque não vem, vem com meus braços Te amar não é fácil, eu te amo como eu nunca amei ninguém Porque não vem, vem com meus braços Te amar não é fácil, eu te amo como eu nunca amei ninguém Porque não vem, vem pra mim, vem Vem me amar, vem Eu te amo como eu nunca amei ninguém Você vive em mim dizendo que está apaixonada Que sou seu príncipe encantado e que não me deixa por nada Você liga toda hora, você liga toda hora Você liga toda hora, jurando o amor eterno Porque não vem ficar comigo há muito tempo que eu te espero Porque não vem, vem com meus braços Te amar não é fácil, eu te amo como eu nunca amei ninguém Porque não vem, vem com meus braços Te amar não é fácil, eu te amo como eu nunca amei ninguém Porque não vem, vem com meus braços Então vem, vem pra mim, vem Vem me amar, vem Eu te amo como eu nunca amei ninguém Porque não vem, vem com meus braços Vem com meus braços Te amar não é fácil, eu te amo como eu nunca amei ninguém Eu te amo como eu nunca amei ninguém Por que não vem, vem com meus braços Te amar não é fácil, eu te amo como eu nunca amei ninguém Oh, 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 hey, hey, yeah Tô aqui no mesmo bar da esquina Preenchendo com bebida o vazio que ela deixou Eu tô tentando esquecer aquela mina Que era pra ser um esquema e virou amor Oh, 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 oh Veio como um sol de verão Aqueceu meu corpo todo com seu abraço Me viciou com o seu beijo, me pegou tão fácil Jogo do amor que descobri que é falso Rebagunçou meu coração, feito um furacão, fez estrago em mim Tô distaçando meu sorriso, fingindo que esqueci Mas quando chega a noite eu só penso nela Não dá pra viver sem ela aqui A minha vida já não faz mais sentido Cansei de sofrer, tá muito ruim Eu tô bebendo pra desabafar com os meus amigos Não dá pra viver sem ela aqui A minha vida já não faz mais sentido Cansei de sofrer, tá muito ruim Eu tô bebendo pra desabafar com os meus amigos Alô Fran, um abraço do botequeiro Sérgio Gomes Tamo junto minha amiga Alô Giniu Batalha Segura Veio com o sol de verão, aqueceu meu corpo todo com o seu abraço Me viciou com o seu beijo, me pegou tão fácil Jogo do amor que descobri que é falso Rebagunçou meu coração, feito um furacão, fez estrago em mim Toda estação do meu sorriso, fingindo que esqueci Mas quando chega a noite eu só penso nela Não dá pra viver sem ela aqui A minha vida já não faz mais sentido A minha vida já não faz mais sentido Cansei de sofrer, tá muito ruim Eu tô bebendo pra desabafar com os meus amigos Não dá pra viver sem ela aqui A minha vida já não faz mais sentido Cansei de sofrer, tá muito ruim Eu tô bebendo pra desabafar com os meus amigos Alô Gosteiro J.S. Produções Aquele abraço Bem-vindos da Lito Do Maranhão Alô Alex São Luiz Aquele abraço pro Botequeiro Não existe solidão dentro de mim Desde o dia em que você apareceu aqui Só existe uma paixão E um desejo incontrolável E me deixa cada vez apaixonado Só você mudou a minha vida de uma vez Fez tudo que a outra Há muito tempo não fez Só você me satisfaz e me fascina Quando está perto de mim Sinto que esse amor me domina Quero ficar contigo em qualquer extração Quero ficar contigo na primavera ou no verão Quero ficar contigo seja outono ou inverno Vem correndo pra mim E juro amor eterno Quero ficar contigo em qualquer estação Quero ficar contigo na primavera ou no verão Quero ficar contigo seja outono ou inverno Vem correndo pra mim E juro amor eterno Só você mudou a minha vida de uma vez Fez tudo que a outra Há muito tempo não fez Só você me satisfaz e me fascina Quando está perto de mim Sinto que esse amor me domina Quero ficar contigo seja outono ou inverno Quero ficar contigo na primavera ou no verão Quero ficar contigo seja outono ou inverno Vem correndo pra mim E juro amor eterno Quero ficar contigo em qualquer estação Quero ficar contigo na primavera ou no verão Quero ficar contigo seja outono ou inverno Vem correndo pra mim E juro amor eterno Vem correndo pra mim E juro amor eterno Vem correndo pra mim E juro amor eterno O Tequeiro Célio Gomes Te dei o meu amor Você não correspondeu Falou não vou chorar Mas se arrependeu Agora arrependida Quer voltar atrás Saia da minha vida Eu não te quero mais Te dei o meu amor Você não correspondeu Falou não vou chorar Mas se arrependeu Agora arrependida Quer voltar atrás Saia da minha vida Eu não te quero mais Eu corri atrás Você só me humilhou Partiu meu coração Em pedaços Deixou Foi meu a decisão Eu vou te esquecer Vou mudar de cidade Pra não mais te ver Tá chorando agora é Foi você que me humilhou Me tratou como um inútil E sozinho me deixou Tá chorando agora é Foi você que não me quis Me deixou aqui sozinho Me deixou aqui sozinho Mas sozinho eu estou feliz É, 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 é o Botequeiro Sério Gomes Alô JS Produções Abraço do Botequeiro Sério Gomes Amo junto e misturado Meu parceiro Te dei o meu amor Você não correspondeu Falou não vou chorar Mas se arrependeu Agora arrependida Quer voltar atrás Saia da minha vida Eu não te quero mais Eu corri atrás Você só me humilhou Partiu meu coração Em pedaços Deixou Tomei uma decisão Eu vou te esquecer Vou mudar de cidade Pra não mais te ver Tá chorando agora é Foi você que me humilhou Me tratou como um inútil E sozinho me deixou Tá chorando agora é Foi você que não me quis Me deixou aqui sozinho Mas sozinho eu estou feliz Tá chorando agora é Foi você que me humilhou Foi você que me humilhou Me tratou como um inútil É, 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 é o Botequeiro Célio Bruns E tem o nome É o Botequeiro Célio Bruns É o Moral da Bahia É o Botequeiro Célio Bruns É o Botequeiro Célio Bruns Uma novinha Ela me pediu pra dar uma voltinha Meu cavalo é bom Ele é campeão Em toda vaquejada Nós derruba Boi no chão Meu cavalo é bom Ele é campeão Em toda vaquejada Nós derruba Boi no chão Agora monta no cavalo Solta na banguela Monta no cavalo Solta na banguela Segura a menina Pra tu não cair da cela Segura a menina Pra tu não cair da cela Agora monta no cavalo Solta na banguela Monta no cavalo Solta na banguela Segura a menina Pra tu não cair da cela Segura a menina Pra tu não cair da cela Cheguei no meu cavalo, lá me sei uma novinha Ela me pediu pra dar uma voltinha Meu cavalo é bom, ele é campeão Em toda vaquejada nós derruba boi no chão Meu cavalo é bom, ele é campeão Em toda vaquejada nós derruba boi no chão Agora monta no cavalo, solta na banguela Monta no cavalo e solta na banguela Segura a menina pra tu não cair da cela Segura a menina pra tu não cair da cela Agora monta no cavalo e solta na banguela Monta no cavalo e solta na banguela Segura a menina pra tu não cair da cela Segura a menina pra tu não cair da cela Volta no cavalo, solta na vanguela Segura a menina pra tu não cair da cela Volta no cavalo, solta na vanguela Segura a menina pra tu não cair da cela É o Botequeiro Célio Gomes, representando a vaqueirama do meu Brasil Outra vez estou em sua porta Pedindo pelo amor de Deus para ter volta Nem dói e vem mentira dessa solidão Vem socorrer esse meu pobre coração Que noite e dia sofre por não ter você E não vai resistir se acaso te perder Oh meu amor, confesso também tô morrendo de saudade Pois sem você na minha vida eu sou metade Peço perdão por todos os erros que fiz Vem me amar, prometo te fazer feliz Botequeiro Célio Gomes Diga, diga que não me esqueceu Amor, ninguém te ama mais que eu Diga, diga pra mim que vai voltar Não vai, sou eu que imploro pra ficar Diga, diga que não me esqueceu Amor, ninguém te ama mais que eu Amor, ninguém te ama mais que eu Diga, diga pra mim que vai voltar Não vai, não vai Não vai, sou eu que imploro pra ficar Comigo 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 Sou eu que imploro pra ficar Comigo Comigo Obrigado Obrigado Jéssica Lima Por participar do meu Maravilhoso CD Obrigada Célio Botequeiro pelo convite Vamos juntos Oh meu amor Confesso também tô morrendo de saudade Pois sem você na minha vida eu sou metade Peço perdão por todos os erros que fiz Vem me amar Prometo te fazer feliz Diga, diga que não me esqueceu Amor, ninguém te ama mais que eu Diga, diga pra mim que vai voltar Não vai, sou eu que imploro pra ficar Comigo 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 Pra ficar contigo, contigo Sou eu que imploro pra ficar Comigo Obrigado, Jéssica Lima Quem disse que playboy não pode ser vaquê? Segura! Baqueiro playboy Baqueiro playboy Nascido no interior e tem um cavalo veloz Baqueiro playboy Baqueiro playboy Ele chegou na capital e hoje aqui quem manda é nóis Eu vou tequeiro ser o golfez O moral da Bahia O brevagem nasceu no interior Mas o seu pai mandou ele ir pra capital Pra ele estudar e se tornar doutor Avisar pra mulherada que o playboy chegou Eu disse vaqueiro playboy Vaqueiro playboy Nascido no interior e tem um cavalo veloz Vaqueiro playboy Vaqueiro playboy Ele chegou na capital e hoje aqui quem manda é nóis Eu disse vaqueiro playboy Vaqueiro playboy Nascido no interior e tem um cavalo veloz Vaqueiro playboy Vaqueiro playboy Ele chegou na capital e hoje aqui quem manda é nóis Eu vou tequeiro ser o golfez O brevagem chegou lá na cidade Comprou uma Hilux e um paredão E diz que playboy não pode ser vaqueiro Só um vaqueiro playboy Com bolso de dinheiro Eu disse vaqueiro playboy Vaqueiro playboy Nascido no interior e tem um cavalo veloz Vaqueiro playboy Vaqueiro playboy Ele chegou na capital e hoje aqui quem manda é nóis Eu disse vaqueiro playboy Vaqueiro playboy Nascido no interior e tem um cavalo veloz Vaqueiro playboy Vaqueiro playboy Ele chegou na capital e hoje aqui quem manda é nóis Segura o raqueiro, vai! Alô Isaac! Alô Samu! Raqueiro é apressado! Vem com o botequeiro, menino! Eu vou te queiro ser o cúbis O moral da Bahia, menino! Eu vou te queiro ser o cúbis Inscreva-se! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.